E tem também um negócio aí da Polícia Civil e da Polícia Militar, duas operações distintas, desenvolvidas hoje cedo na cidade de Bauru, de combate ao tráfico de drogas. Só numa apreensão, 6 quilos de crack, com o molecão de 18 anos. Só numa apreensão, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, duas operações distintas. Uma da PM e outra da Polícia Civil, no combate ao tráfico de drogas na cidade de Bauru. E ó, no começo do mês a gente mostrou um caso absurdo também de violência contra a mulher na cidade de Tupã, né, o homem passou, né, diante de uma lanchonete, onde a ex-mulher estava, e ela foi lá, ele foi conversar com ela, e já foi, jogou um combustível no rosto dela e botou fogo. Essa mulher segue hospitalizada na capital paulista, teve muitas queimaduras graves no rosto, nos ombros também, né, e o homem tá solto. Faz 10 dias que a polícia não consegue localizar esse machão que tocou fogo na cara da ex-mulher. Solta ele. Mais de 10 dias após o crime, Paula continua internada em um hospital especializado no tratamento de queimados em São Paulo. Mas, de acordo com a família, ela reage bem ao tratamento. O Sr. José Antônio é tio da Paula, né, conversou, inclusive, recentemente com a filha dela, que está lá na capital, acompanhando essa recuperação da mãe. E que informações o senhor tem com relação ao estado de saúde da sua sobrinha? É, a minha sobrinha disse, eu liguei pra ela ontem, ela disse que ontem ela teve informação que ela deu o início de recuperação, ontem. Até sábado ela estava bem crítica, né, mas que não é bom o estado dela, mas ontem deu o início de recuperação. Para controlar a ansiedade e amenizar um pouco a saudade que sente da sobrinha, Dona Aparecida recorre ao álbum de fotografias da família. Nele, Paula aparece feliz entre amigos e parentes, exatamente como a tia quer vê-la de novo, assim que a sobrinha voltar para casa. Paula Olivia Belanga, de 44 anos, teve 60% do corpo queimado depois que o ex-marido jogou gasolina sobre ela e atiou fogo. O crime ocorreu nesta lanchonete, na periferia de Tupã, e foi presenciado por várias pessoas. Enquanto a mulher se recupera no hospital, parentes buscam uma explicação para tamanha crueldade. O relacionamento, marcado por brigas e crises de ciúmes do marido, teria durado quatro anos. Eles brigavam, de vez em quando eles brigavam. O homem apontado como o autor do crime, já teve a prisão temporária decretada pela justiça. E agora a polícia espera contar com o apoio da população para encontrá-lo. Aparecido Gomes da Silva, de 44 anos, está foragido desde o dia do crime. Mas, segundo o delegado seccional de Tupã, não deve estar muito longe, conforme apontam as investigações. Aproveitamos essa oportunidade para aproveitar o alcance da TV Record e solicitar a colaboração da população, não só de Tupã, como de toda a região, de todo o estado de São Paulo, vamos dizer assim, para a localização desse indivíduo, que cometeu um crime bárbaro, requinte de crueldade, atendo fogo na própria, na ex-Másia. Então, nós pedimos à população essa colaboração. Tenho fé em Deus que ela vai recuperar, vai sarar, ainda vai seguir a vida dela para frente, né? E ele que vai para a prisão pagar o que ele fez, né? Porque isso não se faz nem com um bicho bruto, imagina com uma pessoa, né? A gente deseja a prisão, né? Porque aí, em vida, talvez ele fique solto aí e praticar outro caos desse aí. É, está aí a foto do aparecido que é procurado por esse crime, né? Atiou fogo ao rosto da ex-mulher, jogou combustível e atiou fogo e queimou 60% do corpo dessa mulher que segue hospitalizada na capital paulista. Qualquer informação, né? A respeito do paradeiro dele, você pode ligar direto para o 90 da Polícia Militar mesmo, né? O 181, que é o disco de denúncia e funciona em muitas cidades do interior do estado de São Paulo também, né? Mais um caso, caso gravíssimo de crime contra a mulher. Faz 10 dias que ele é procurado. O Dura que já passou flagrante, será que vai ficar preso? Será que por conta disso, né? De não ter nenhum, de repente, nenhum antecedente criminal, esse homem no escape das grates? É isso que a gente fica pensando também. A desgramada da impunidade, né? Que impera nesse país, né? Bandido não paga por nada. Bandido sempre fica solto. É duro falar isso, mas é a pura verdade. O povo que nos acompanha aqui sabe disso. Eu não sou de pentear notícia, não sou de enfeitar a realidade, não. Fato é que poucos criminosos como esse ficam presos. Poucos.